Chamei aquela novinha pra fuder Falei assim, novinha, cola nível Eu disse assim, pra aquela cachorrinha Eu disse assim, pra aquela cachorrinha Para, senta, quica por cima Vem pequena, que você sabe que a responsa hoje é tua Me apresento bem, sou o MC Portuga Para, senta, quica por cima Vem pequena, que você sabe que a responsa hoje é tua Me apresento bem, sou o MC Portuga Não conheço no momento Chamei aquela novinha pra fuder Falei assim, novinha, cola nível Eu disse assim, pra aquela cachorrinha Eu disse assim, pra aquela cachorrinha Para, senta, quica por cima Vem pequena, que você sabe que a responsa hoje é tua Me apresento bem, sou o MC Portuga Para, senta, quica por cima Vem pequena, que você sabe que a responsa hoje é tua Me apresento bem, sou o MC Portuga Portuga, Uga Daquele jeito, Cachoeira É nóz, funk e teó Tá ligadoz? 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 Obrigado.